O que é isso? E aí, Júlio? Júlio fazendo um lanchinho à porta, igual na televisão. Era tudo verdade. Oh, yes. Um chechinho. Uma torradinha. Hummm. Esse bolinho de chocolate. Esse que é Jinho, o cara é show. E tem uma... Como é que é isso? Polenguinho. Polenguinho. É uma margarina? Não é margarina. Vamos comer. Polenguinho... Júlio e Ticha fazendo lanchinho. É tudo verdade. Torradinha era verdade. Torradinha era verdade. Para quem não pôr, vale a dica, hein? Bordinho, atenção, international trip Primeira bordinha, ninguém nunca esquece Pega a galera aqui Esse queijinho aqui, caramba